Pega o brinquedo! Pega o brinquedo! Cadê o negão? Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Dá o brinquedo aqui ó! Ó o brinquedo! Ó o brinquedo Marley! Ó o brinquedo! Pega o brinquedo! Pega o brinquedo menino! Pega o brinquedo menino! Vem cá! Vem! Vem Marley! Dá brinquedo pra mamãe, dá brinquedo, negão. Ela tá atrás de você, mãe. Vem aqui, vem. Aqui, ó. Vem, negão, ó. Aqui, ó. Sobe aqui. Aqui, ó. Pega a lady, pega a lady. Soltar nela aí, mãe. Não, mano. Pera aí. Que que foi, negão? Pega ela, negão. Pega... Olha lá, mãe, mãe. Pega ela, negão. Pega ela, negão. Eu acho que você vivia numa mansão dentro da piscina. E, negão? Aqui, ó. Ô, fica atrás de mim. Marley, Marley. Tá, aqui, ó. Por que tá atrás de mim? Tô achando que eu vivia dentro da mansão. Pega ela. Pega ela. Que foi? Você tá com a idade dela, não? Não. Ó, negão. Pega ela, negão. Não foi, Lila. Oi. Fiquinha. Lady. Ó, Lady. Ó, Lady. Oi, amor. Calma. Marley. Marley. Vem, Marley. Por que você... Atrás de mim... Obrigado.